Olá, meu nome é Petra Maria e essa é a terceira aula do módulo de números primos, onde a gente vai falar sobre mínimo múltiplo comum. O que são múltiplos? Os múltiplos são os números da tabuada de um número, ou seja, a tabuada em geral a gente vê do número de a multiplicação até 10, de 1 até 10. Mas os múltiplos, como a tabuada, ela é infinita, são todos os números que eu multiplico por aquele. Então, por exemplo, os múltiplos de 6 são 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e assim por diante. Por quê? Porque 0 é 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, até vezes 1.395. Esses são os múltiplos de um número. Por exemplo, os múltiplos de 8 seriam 8 vezes 0, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24, 8 vezes 4, 32, 8 vezes 5, 40 e assim por diante. Os múltiplos de 15 seriam 0, 15, 30, 45, 60, 75 e assim por diante. Os múltiplos, eles são infinitos, essa é a parte mais interessante. Então, sempre vai existir um múltiplo. Não é, por exemplo, que nem quando a gente estava olhando os primos, o múltiplo de um número poderia ser, o divisor de um número primo poderia ser só 2, o 1 e ele próprio. Os múltiplos não, eles são infinitos. Então, a primeira propriedade dele é todo número tem infinitos múltiplos. E esses aqui são, por exemplo, os múltiplos de 5, 5 vezes 0, vezes 1, vezes 2, vezes 420, vezes 9.863 e assim por diante. E a outra coisa interessante é que 0 é múltiplo de todo número, porque todo número pode ser multiplicado por 0 e um número vezes 0 é 0. Então, isso aqui é, por exemplo, 6 vezes 0 é 0, 743 vezes 0 é 0, 2.000, perdão, 2.360.000, 236.971 vezes 0 é 0 e assim por diante. Então, o 0 é o único múltiplo, é o único múltiplo menor que o próprio número. Essa é outra coisa importante. Então, quando eu faço um número vezes 1, já dá ele próprio. Então, 10 vezes 1 é 10. O único múltiplo de 10 menor que 10 é 0. Essa é uma outra informação importante. Então, o que são múltiplos comuns? São valores que são múltiplos de outros dois. Então, por exemplo, existem dois números e existe um número que é múltiplo tanto do primeiro quanto do segundo. E sempre vai existir esse número, que é outra coisa interessante. Não existe como não ter esse número. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho dois números. 6, e esses são os múltiplos deles, e esse aqui é o de 8, os múltiplos dele. Observe que no do 6 tem o número 24 e no do 8 também, que são esses dois números aqui, em negrito. E o 48 também está no 2. Mais para frente, existiriam outros números que seriam múltiplos dos dois também, certo? Porque, por exemplo, o 96, ele é múltiplo tanto de 6 quanto múltiplo de 8, e assim por diante. Os múltiplos comuns, então, são esses números, que estão tanto nos múltiplos do primeiro quanto no múltiplo do segundo. Então, por exemplo, de 6 e de 15. O 15, ele tem 0, 15, 30, 45, 60. E o 6 também tem os múltiplos 30 e 60. Observe que entre um múltiplo e o outro de 15, tem menos números que entre os múltiplos de 6, porque o 6 vai ter bem mais múltiplos nesse intervalo, porque ele é um número menor. Mas não tem problema, sempre vai existir esse múltiplo. Então, o que é o mínimo múltiplo comum? Agora que a gente já sabe que os múltiplos comuns são todos os que têm nas duas tabuadas, o mínimo múltiplo comum é o menor número que está nas duas tabuadas. Então, por exemplo, a do 6 e a do 8, eu sei que é o número 24, porque ele é o menor número que aparece tanto na do 6 quanto na do 8, e não é 0. Essa é importante, não pode ser 0, porque o 0 não acrescentaria nenhuma vantagem para a gente quando a gente estivesse falando, porque o 0 é de todos os números. Então, o menor número, diferente de 0, que é múltiplo dos dois, nesse caso é 24. Então, o MMC entre 8 e 6 é 24. Agora, por exemplo, entre 6 e 15, o menor múltiplo comum, diferente de 0, é 30. Então, o MMC entre 6 e 15 é 30. Então, como que a gente calcula esse MMC? A gente vai fazendo a divisão pelos fatores primos desses números. Então, por exemplo, o mínimo múltiplo comum entre 15, 20 e 92. Eu sei que existem números aqui que podem ser divisíveis por 2. Observe que eu só estou usando os primos, igual na fatoração. O 75 não é divisível, então, eu abaixei ele, porque ele não é par. Os outros deu 10 e 46. Agora, eu vou dividir, como ainda tem número par, por 2 ainda. O 75 ainda não pode, continua abaixando ele. Vai dar 5 e 23. Observe que agora eu posso dividir por 3, certo? Porque 75 é divisível por 3, porque 7 com 5, 12. 12 é um número divisível por 3, então, 75 também. Então, fica 75 por 3, 25. O 5 eu não consigo resolver, abaixo o 23 também. Agora, eu consigo dividir todo mundo por 5. 25 por 5 dá 5, 5 dividido por 5 dá 1 e 23 eu abaixei. Ainda posso dividir por 5 o primeiro, então, vai 5 dividido por 5, 1. E agora, o 23, que é um número primo, pessoal. 23 por 23 dá 1, ok? Então, eu sei que o número que vai ser múltiplo de 75, 20 e 92 ao mesmo tempo, ele é 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 5, vezes 23, que é o número 6.900. Esse é o mínimo múltiplo comum entre essas três tabuadas. Por que fazer desse método e não fazer a tabuada inteira? Porque ia demorar bastante para você fazer a tabuada até chegar em 6.900. Assim, é facinho, usando só a fatoração de números primos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando que essa e as outras estão todas no canal do YouTube da Unacademy. Lá você encontra aulas dos módulos de geometria especial, geral e plana, de grandezas proporcionais, probabilidade e contagem, média, mediana e moda, gráficos e trigonometria. Fique à vontade para deixar os seus comentários e as suas sugestões. Obrigada e até a próxima!